Tem uma semana aí com esse picolé aí no estado de São Paulo, né? Outros estados também Wilson, como agora ganhar dinheiro? É viagem longa? É viagem curta? Como que dá pra você faturar alto? Eu vou falar pra vocês que tem como faturar alto em pouco tempo Aí gente, aqui foi no Uber Black de um amigo meu 1,9 km R$ 21,68 Então compensa fazer viagens curtas Aqui, ó 1,7 km R$ 25,56 Esse daqui foi no Black também, tá? Do amigo meu Agora no X, ó Tem que ser esperto, gente É viagens curtas que compensa num dinâmico muito alto, tá? Ó, 500 metros R$ 12,87 No Uber X, tá? Esse daqui foi no X Aqui é uma sprint de um amigo meu, tá? Esse daqui é no Black, né? A viagem não foi tão curta assim, mas compensou R$ 23,00 km e R$ 5,87,18 no Uber Black, certo? E toma cuidado da pegadinha da Uber, tá? Ela tá pagando menos de R$ 1,00 o KM rodado Fique esperto, gente Que foi essa pegadinha aqui, ó No Uber X, certo? Ela vai pagar R$ 20,82 Pra pegar o passageiro Pra pegar o passageiro Um quilômetro Certo? Três minutos que ele vai gastar Não, essa daqui não Essa daqui compensou Desculpa, tá, gente? Essa daqui não é pegadinha, não Essa daqui compensou Porque Ele vai rodar 12,6 km Com mais um quilômetro Vai dar 13,6 km Ele vai ganhar R$ 20,82 Entendeu? Então Essa corrida vai compensar Muito pro motorista Muito mesmo Entendeu? Que vai sair mais de R$ 1,00 por KM rodado Então, gente Mas tem algumas pegadinhas que você vai É um exemplo Dá R$ 20,00 Pra você, certo? Pra rodar 18 km Com passageiro E mais 3 km pra pegar Então toma cuidado Nas pegadinhas da Uber, tá? Toma cuidado Então, gente Compensa mais viagens curtas Do que longa No horário de pico aí Certo? Mostrei aqui no Uber X E no Uber Black Beleza? Vamos compartilhar esse vídeo aí Acompanhar aí, né? No Uber Black No Uber X No Comfort Só que eu não mostrei Os ganhos do Comfort aí Mas é a mesma coisa Compensa no horário de pico Você fazer Corrida De 1 km, 2 km Né? Que compensa bem mais Por quê? Você vai faturar alto Em pouco tempo Então aquela viagem longa Né? Muitas 90% Não tá compensando Ok? Então Usa a cabeça Porque já acabou Aquela modomia De você fazer Um exemplo É Tá no dinâmico Aquela viagem longa 110 120 No Uber X No Black Acabou A maioria das viagens longas É 30 40 reais 50 reais Pra rodar Por exemplo 50 reais Pra você rodar 45 km Tá um absurdo É um negócio Absurdo Né? 30 reais Pra você rodar 25 km 26 km Então toma cuidado Motorista Compensa mais As viagens curtas Do que as longas Uma outra longa Compensa Mas tem que fazer O cálculo rápido Né? Porque o tempo Da Uber É curto Senão você vai pagar Pra trabalhar E tem viagens Que a Uber Tá pagando menos De 1 real Do km rodado Fique esperto Motorista E tem uma boa Também Se Um exemplo Tocou pra você Uma vez Mesmo passageiro Tocou pra outra E assim vai Ela vai aumentando O valor Essa é a vantagem Ela aumenta O valor Opa Aumentou Aí Tum Aceita E vai Mas a maioria Das corridas Aí gente É corridas Curtas Num valor Alto Que vai compensar Bem mais E ficar Naquele dinâmico Ali né? Por exemplo Centro de Osasco Tá dinâmico alto Fica naquele dinâmico Alto Carapicuíba Não sei de Carapicuíba Fica naquele dinâmico alto Parueri E assim por diante Centro de São Paulo Assim por diante Certo? Vai compensar Bem mais As viagens curtas Do que as viagens longas Tem amigo aí Que rodou Uma hora Pela Uber Ganhou 110 reais Tem uns que ganhou 150 160 Só fazendo Aquelas viagens Curtas É lógico Aí infelizmente A quantidade de viagens Vai aumentar Entendeu? Vou te dar um exemplo Você fazia 5 viagens Se pôr assim 5 viagens Pra tirar 300 reais Né? Ou até mais 10 15 Né? Infelizmente Você vai aumentar Muito mais De viagens Mas você vai ganhar Aqueles 300 reais Em pouco tempo Em uma hora Duas horas Três horas Estão naquele dinâmico Entendeu? Então vamos Calcular aí Não pegar no desespero Às vezes Vê Nossa 200 conto Opa Vê quantos quilômetros Você vai pegar o passageiro Quanto tempo Você vai gastar Dá pra calcular Rapidinho E quantos km O passageiro vai rodar Com você dentro E quanto tempo Você vai gastar Com o passageiro Dentro do seu veículo Às vezes Aqueles 200 300 reais Que você vê ali Não vale a pena E depender do lugar Também não vale a pena Que você vai vir batendo lata E aí? Combustivo tá caro Pra vir bater no lata Ah, mas eu tô no GNV Mas GNV gasta Infelizmente GNV gasta E tá mais caro Do que o álcool Beleza? Compartilha esse vídeo Aí nos grupos De WhatsApp Facebook Instagram Precisar Estou à sua disposição